Olá, estamos de volta em mais um encontro virtual. Eu, professora Fátima, mediu as atividades de você, ao longo do primeiro ano do município de Itabaianinha. Acho que vocês já estão velhos conhecidos mesmo, não é isso? Então, hoje o nosso encontro é com a língua portuguesa, isso mesmo, a língua portuguesa. Então, vamos aos nossos combinados? Então, vamos lá. Você vai precisar do seu livro de português, programa alfabeto, aprender a ler. Vai precisar também de lápis e borracha, isso mesmo, lápis e borracha. E o seu caderno? Vamos lembrar novamente. Livre de português, programa alfabeto, caderno, lápis e borracha, isso mesmo. Então, ó, hoje nós vamos falar sobre fonema. Isso mesmo, falar sobre fonema. Vamos aprender, ó, mais um somzinho. Estão lembrados aqui, ó, o alfabeto, ó, as letrinhas, elas têm nome e elas também possuem som. Isso mesmo, nome e som. E hoje nós vamos aprender o som e uma letra nova. Vamos lá? Então, ó, o som que nós vamos aprender, quem representa ele, é essa letrinha aqui. A letra R, ó, R, de rato, 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 ó. E como é o som dessa letrinha? Ó, observem a palavra, ó, rato, rato, rato. Isso mesmo, é o som do R forte, ó. Ele sai daqui, ó, dessa região aqui, ó, da gente, ó. Ó, r, 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 parece que a gente tá com uma coisa entalada aqui na garganta e quer jogar pra fora, ó. Parece quando a gente tá gripado, né, que acumula secreção aqui e a gente quer, ó, colocar pra fora. A gente faz r, 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 é o som que é representado por essa letra aqui, ó, o som do R forte. E, ó, sabiam que, ó, ele aparece nas sílabas, não é isso? Então, ó, vamos ver as sílabas em que ele aparece? Então, vamos lá, ó. E, ó, ele vai aparecer também nas palavras, ó. Ó, as sílabas, elas se juntam e formam as palavras. Rá, rato, raquete. Ré, rei, relógio. Rí, rinoceronte. Riu. Ró, roupa, rosa. Rú, ruiva, rua. Agora, ó, vamos cantar uma musiquinha velha, conhecida nossa? A musiquinha, ó, das sílabas. Vamos lá? Então, ó, preste baixa sua atenção. Eu canto daqui e você acompanha aí, tá bem? Então, vamos lá? Rá, rei, roku. Rá, de rato, rá, de raquete. Rá, de rato, rá, de raquete. Rá, de rato, andando na raquete. A ré e rogu, a ré e rogu Rê de rei, rê de relógio Rê de rei, rê de relógio Rê de rei, olhando o relógio A ré e rogu, a ré e rogu Ri de rinoceronte, ri de rio Ri de rinoceronte, ri de rio Ri de rinoceronte nadando no rio Ré, ri, ó, u Ré, ri, ó, u Rô de roupa, rô de rosa Rô de roupa, rô de rosa Rô de roupa em cima da rosa Ré, ri, ó, u Rô de ruiva, rô de roupa Rô de ruiva, rô de roupa Rô de ruiva andando na rua Ré, ri, ó, u Ré, ri, ó, u Rá de rato, rá de raquete Rá de rato, rá de raquete Rá de rato andando na raquete Ré, ri, ó, u Ré, ri, ó, u Ri de rei, ri de relógio Ri de rei, ri de relógio Ri de rei olhando o relógio Ré, ri, ó, u Ré, ri, ó, u Ri de dinosseronte, ri de rio Ri de dinosseronte, ri de rio Ri de dinosseronte nadando no rio Ré, ri, ó, u Ré, ri, ó, u Rô de roupa, rô de rosa Rô de roupa, rô de rosa Rô de roupa em cima da rosa Ré, ri, ó, u Ré, ri, ó, u Rô de ruiva, rô de ruiva Rô de ruiva, rô de ruiva Rô de ruiva andando na rua Ré, ri, ó, u Ré, ri, ó, u Eita, essas foram, ó, as tílabas E as palavrinhas, ó, em que a letra R, ó, que representa o som R R, que é o R forte, ó, o R forte Aparece, ó, no início das palavras Rato, raquete Rei, relógio Rinosseronte Rio Roupa Rosa Ruiva Rua Mas, ó, ele não aparece só no início das palavras, não Ele pode aparecer também no meio e no final No meio, como na palavra, ó, há o nome Marcos Mar Mar Marcos, ó, a gente cita aqui Mar Marcos Mor Cego Mor Cego E no final, como nas palavrinhas, amor e flor Amor Flor Ó, a gente faz, ó, a vibração aqui, ó R R R Esse é o som que, ó, é emitido quando a gente pronuncia essa letra aqui A R Ó, esse foi o nosso fonema de hoje Espero que você tenha gostado Mas, ó, não vamos terminar agora, não Eu quero primeiro, ó, lançar um desafio pra vocês Isso mesmo, desafio Eu quero, ó, que vocês peguem o livro em português, programa alfabeto Que eu só pedi pra vocês separarem Vão abrir na página 124 Presta atenção na página 124 Ela aqui, ó, página 124 E vocês irão fazer a questão 11, 12 e 13 Isso mesmo, 11, 12 e 13 Questão 11, o que é que eu vou fazer na questão 11? Ó lá, ó Três palavras que começam com R Vão fazer três palavras com R no meio Três palavras que terminam com R E três palavras com R em lugares diferentes Palavras com R no lugar diferente Como assim? Ó, um exemplo Uma palavrinha, ó Rê Mar Tá com R forte em dois lugares No início e no final Ó lá, ó Rê Mar Rê Mar Rê Ó Rê Rê O R forte tá em dois lugares Início e fim Ó Início e fim Então vocês irão fazer Esse exercíciozinho Ó O 11 Fazer esse 11 E logo depois, ó Vão fazer a leitura 12, 13 A 12 Ó Vão ler emendando Leia Emendando Igualzinho, ó Depois que vocês verem emendando Vocês vão ler o outro lado Que são as palavras malucas Tá certo? Então, ó Vamos encerrar por aqui? Vamos lá Então, ó Beijos E até, ó O nosso próximo encontro Não esqueça de mandar Fotos e vídeos Tá certo? Tchau 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 Tchau